. . . . . . . Valeu! Tudo bem, gente? Tudo bem. Meu nome é Gustavo de meio quilos. Vocês podem mexer aí em cima na cabeça de vocês, lá no celular, se vocês puderem, tá? Tá direcionando lá. Vamos lá la ver. Como elesتم os direitos? Como eles estão sozinhas? Para ficarmos com o aumento na morte da minha spinal equipe? Ah, sim. Amém. R66, Brasil. I want to go see the Christ. I want to take a little tour of the bike. It's a helicopter ride. It's R66. I just called you to say, bro. It's been happening, bro. I love you. I love you. I might take off right now. I guess. Let me go. 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 Não, vamos lá A gente tem uma noção que eu estou até chegando Ah, vamos lá A gente vai cruzar a esquerda Pra direita Ok Não, e assim Filapebra Tomem Filapebra Tá Vamos lá. 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 A palavra é que... A palavra é que é um parque de... A palavra é que... Ah, não, mas... A palavra é que eu não tenho que ver... Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 E agora Era quatro e meia Aê Devo tá marcando direto Reservando horário E dando foda A gente vai começar a cobrar Porra, Devo tá aloprando Falta uma taxa de 100, 150 reais Tem que ser, pô No show Ó Se não cancelar até uma hora antes Tem que pagar Porque não dá, pô Ó, hoje é o quarto Mais uma Amo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Porra, deu certo, cara. Tava mó merda. Porra, ele...